E um outro momento muito marcante da sua carreira, talvez até o mais marcante, não sei, foi a sua participação no Haiti, né, Oliveira? Você teve a oportunidade de participar lá na missão de paz do Haiti. Conta um pouco pra gente como que foi essa missão aí, as atividades que você desempenhava lá, a preparação pra ir, enfim. Então, foi muito bacana, eu tive a grata notícia, né, durante as Olimpíadas mesmo, ali no final de 16, eu tive a informação de que eu tava na seleção pra ir pro Haiti, então aquilo ali aumentou o meu nível de entusiasmo ali 100%. Então, quando eu soube da oportunidade de ir pro Haiti, eu fiquei muito feliz ali naquele momento, e aí começou-se a preparação, né, pra essa grande missão. E aí, uma missão nesse nível, né, é necessário ali, outras habilitações. Então, durante a preparação, a gente teve a oportunidade de aprender o creolho, que é o idioma nativo do Haiti, apesar de a língua oficial ser o francês, o idioma nativo lá é o creolho, que é um, vamos dizer assim, é um francês mais popular pra eles, da mesma forma que tem o português, o português de Portugal tem o português aqui brasileiro, né. Então, tem o idioma nativo deles, que a gente teve que ter um estudo, onde haitianos deram aula pra gente aqui, então a gente tinha aulas de, desse idioma, e foi muito bacana, até hoje lembro um pouquinho, não muito, mas, assim, foi bacana naquele momento, tivemos uma noção de francês, e uma noção de inglês também, e isso durante a preparação pra ir. Aí, além disso, né, toda a fração, todo mundo que tava envolvido, teve que fazer algumas habilitações, então teve a preparação básica pra missão, então a gente tinha que estudar a cultura daquele país, a gente teve que aprender, porque, assim, quando a gente adentra a casa, né, a gente é um convidado, né, a gente tem que se portar de maneira educada, como a gente visita um amigo, a gente vai na casa de um amigo, a gente se porta da melhor forma possível. A mesma coisa, a gente tava indo lá ajudar aquele país, então a gente tinha que se preparar e chegar lá da melhor forma pra prestar o apoio necessário, então a gente... Fora a preparação profissional mesmo, não, Oliveira? Operacional, né? Isso, então nós fizemos várias capacitações ali de tiro, capacitação física, então, assim, é uma coisa básica, uma coisa básica. Se o militar ali não tivesse seu rendimento de treinamento físico-militar no nível B, no nível básico ali, né, pra quem é militar sabe ali que a gente faz o TAF, o teste de aptidão física durante o ano, tem as menções ali, então tem o excelente, o muito bom, o bom. Então, o pré-requisito é o militar ter o bom. Então, assim, o militar que não tivesse aquele pré-requisito, ele não ia, ele podia ser muito bom em diversas áreas, mas se ele não tivesse com o seu bom condicionamento físico, que é necessário, ele perdia a sua oportunidade ali de estar indo. Então, assim, a gente tinha um grau de treinamento físico crescente, então a gente começou no nível e a gente chegou num nível muito bom de adestramento físico, de preparo operacional, né, na área ali, capacitação de tiro, uma capacitação intelectual na área de idiomas, uma capacitação na área da cultura daquele país, que era necessário, e uma adaptação à rotina, porque naquele país existia a missão do Brasil, mas existia a missão de diversos países. Então, por exemplo, eu tenho esse meu quadro aqui, tem bandeiras aqui de vários países que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Foram amigos lá de outros países que eu fui conhecendo, a gente, no final da missão, ficamos amigos, e o camarada, pô, vamos trocar aqui a bandeira do país com uma forma de agradecimento, né, e foi um momento muito bacana. Eu troquei bandeira ali com Bangladesh, com Índia, Chile, Estados Unidos, Uruguai, Senegal, entendeu? Então, tinham, assim, militares do mundo todo cooperando ali para estar trazendo o bem maior para aquele país ali. E aí, isso era muito importante, porque a gente trocava muita informação. Então, eu conseguia saber como é que era a atuação de outros países, como é que era o treinamento das Forças Armadas, curiosidades. Então, assim, tem países que a mulher, por exemplo, ela pode ser soldada. Aqui, o nosso país está em estudo. Creio que um dia possa chegar, não sei, não é o momento da nossa live aqui, mas em outros países isso já é uma coisa normal, entendeu? E positivo, inclusive. então, foi um momento ali de grande ganho para mim, porque ter contato com outros países eleva a capacidade ali, a nossa capacidade, tanto profissional quanto pessoal, entendeu? Então, foi um momento muito bacana. E uma das coisas muito interessantes que acontecem durante as missões, acredito que seja curiosidade aí do pessoal, é que durante a missão a gente tem os nossos arejamentos no período de descanso, e isso é muito importante, porque a tropa ela se cansa durante a preparação e depois ela vai para a missão propriamente dita. E aí, durante o período da missão lá, a gente tem alguns períodos de dispensa onde o militar ele pode viajar de volta para o Brasil se ele desejar para ficar perto dos seus familiares ou ele pode viajar para outros países. Como tiveram militares no meu pelotão na época que foram para os Estados Unidos, outros foram para a Europa, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos com a minha esposa, então foi um momento muito bacana que a missão me proporcionou. Show de bola, muito massa. E engraçado, né, Oliveira, que a gente, durante a nossa formação, a gente observava muito o pessoal que tinha ido para o Haiti e hoje é muito massa, cara, ver, por exemplo, você já foi lá para o Haiti, ver, por exemplo, que a gente conversou com o Cacavo, ver a quantidade de experiência que ele também já teve, é muito massa a gente observar isso e observar que assim, cara, nós nos tornamos o que, nós nos tornamos muito parecidos com as nossas referências, né, a gente tinha capitães, tenentes que eram referência para nós e hoje, porra, nós, né, e principalmente, né, vocês que estão na ativa, né, se tornaram aquilo que a gente admirava lá atrás, né, então isso é muito legal, cara, a importância da referência na vida, né? Não, com certeza, cara, assim, e uma coisa bacana lá no Haiti, a gente via na prática, né, a importância da nossa missão lá, a gente ajudar, a gente contribuir no desenvolvimento daquele país, não só lá, aqui também no Brasil, existem as missões aqui dentro, a Operação Acolhida aí em Boa Vista, a Operação BIPA, e todas as operações que vêm acontecendo, doação de sangue, a gente vê, assim, de fato, né, que o militar, ele contribui muito com o nosso país, né, e como você disse, né, essa referência positiva aí que a gente tem, eu fico muito feliz de ser referência, eu fico muito feliz também de ver que tu é uma grande referência aí pra essa juventude, eu observo aí, não tô aqui, pô, puxando o saco, lembarjulando, mas é gratificante pra mim ver, pô, camarada assim, que tem, pô, só de acordar mais cedo, de fazer esse trabalho excepcional aí na vida de muita gente, pode ter certeza, cara, tá fazendo a diferença na vida de muita pessoa. Isso aí, cara, muito obrigado. Muito obrigado.